Uma carreta que transportava um container pela Avenida Macalha, em Marmeleiro, pegou fogo ontem à noite. Era por volta das 8 horas quando as chamas começaram nos rodados do Scania com placas de Paranaguá, e rapidamente se alastraram pela carga de ração que era tracionada. Segundo o motorista Pedro Henrique dos Santos, é possível que os freios tenham superaquecido e provocado fogo. Assim que notou que algo de errado estava acontecendo, ele conseguiu desengatar o cavalo mecânico e evitou que os tanques de combustível do caminhão fossem atingidos. Com muito trabalho e usando dois caminhões de combate a incêndio, o corpo de bombeiros conseguiu controlar a situação. Felizmente, ninguém saiu ferido, e o trânsito da principal avenida da cidade precisou ser desviado pela polícia militar.